Olá, violeiro! Eu sou o R. Luthier, o Emerson Renato, Luthier muitos anos, pesquisador da construção de instrumentos musicais. Então, hoje, se você é violeiro, principalmente, mas se toca outro tipo de instrumento também, fica no vídeo até o final para você se interar de um assunto que é muito questionado, muita gente pergunta. A gente tem pessoas que músicos nem sabem que existem, que é o tensor, que é isso aqui, que você não vê, né? Você não vê, mas está lá em muitos instrumentos. Então, muita gente me perguntou, eu fiz um vídeo curto sobre esse assunto aqui no Shorts do YouTube mesmo, em outras redes que eu tenho. E aí, muita gente perguntou, pediu para eu detalhar melhor sobre esse assunto. Então, eu vou falar sobre isso aqui. Então, músico, musicista, vem comigo para o vídeo. Gente, é o seguinte, tensor, o que é tensor? É, tensor, gente, é essa peça aqui, ó, tá? E ela fica, quando tem, não são todos os instrumentos que tem, e eu vou destrinchar isso tudo, quando utilizar, se precisa, se não precisa, ele fica aqui, ó, dentro aqui, ó, entre a escala e o braço. Ele trabalha por dentro aqui, ó, do instrumento, ó. Ele está bem aqui assim, ó, mais ou menos, nessa região aqui. Está aqui assim. E alguns violões, inclusive, você vê uma tampinha aqui, um tampão aqui, alguma coisa assim, porque a ponta dele costuma ficar aqui. No caso de viola, eu prefiro fazer essa que tem. Está aqui, você vai observar por baixo da escala, tá? Essa parte aqui, metálica, ó, essa parte aqui, né? Está aqui, né? Acho que dá para ver aí, né? Aqui por baixo, ó. Então, qual é uma necessidade? Tem necessidade? Gente, olha só. Instrumentos que tensionam a função dele. Primeiro, eu vou falar da função. Quando você tensiona, você coloca a corda no instrumento, as cordas, elas tentam puxar o braço, fazer esse movimento aqui, né? Porque você estica as cordas para afinar o instrumento. A função dele é justamente, como ele é de aço, é justamente manter o braço reto. E aí, a depender do calibre das cordas, da tensão das cordas, essas cordas, elas vão puxar mais, se for uma tensão leve, puxa menos, mas se for uma tensão mais alta, ela vai puxar mais. E o braço tende mais para frente. Então, ele tem uma regulagem aqui, ó. Você coloca uma chave Allen aqui, e você regula por aqui. Então, o braço, ele vai ficar mais enrijecido, se você colocar uma tensão mais pesada, ele vai segurar mais para trás. Para que isso, então? R. Para que não se forme uma, vou falar a grosso modo aqui, uma espécie de barriga contrária, convexa, assim, ó. E aí, as cordas não fiquem mais altas aqui. Porque se fizer assim, aqui vai se formar uma espécie de um buraco e vai deixar as cordas mais altas. Então, de acordo com a corda que você utiliza com calibre da corda na viola, ou no violão mesmo, de repente o violão é 0,9, 0,10, aí você quer botar uma 0,12. Tem gente que gosta, né, com as cordas mais grossas, mais graves. Então, a função dele é essa. É calibrar o braço, é segurar o braço. Tem uma outra utilidade, que é que o braço mexe menos. A madeira, ela trabalha com o tempo, sabe? Ela trabalha com o tempo, de acordo com a temperatura. Não é o tempo, só o tempo passando, não. Só o tempo quantitativo, mas a temperatura. Então, o tensor aqui, ele fixo, ele mantém o braço no lugar. Então, a probabilidade de você afinar seu instrumento e ele está afinado daqui a uma semana, duas, com o tensor, é maior. Ah, há instrumentos que não têm tanta necessidade. Por exemplo, violões clássicos. Eu acho desnecessário. A tensão é muito menor na corda de nylon. Um kulelê, por exemplo, corda de nylon bem menos tensionada. Cavaquinho já tem uma outra construção. Já não tem nenhuma necessidade. Acho que nem conheço tensor para cavaquinho. Mas, no caso de viola caipira, é bem interessante agora. Já fiz muita viola e, às vezes, costumo, às vezes, até as minhas violas eu faço sem tensor. Porque eu tenho técnicas. Quando eu vou construir o braço aqui, eu já coloco um tensor natural, que é essa madeira aqui, que ela deixa mais firme também o braço. Eu inverto em outro vídeo, para não ficar longo. Eu falo sobre isso também. Eu inverto aqui o sentido das madeiras para que ele fique menos sucessível a empenos. Então, são técnicas que acabam ajudando para você poder fazer sem o tensor. Ah, mas por que eu falia sem tensor? Gente, eu só prefiro porque o instrumento fica um pouco mais leve. Interfere no som do instrumento? Gente, nunca observei isso. Para mim, não interfere. Se interfere é muito pouco, que não dá para observar. Acho que só tem benefício, só tem coisas boas no tensor. Mas, claro, tem vários tipos de tensor. Você tem que buscar um com a madeira. Um com a madeira. Isso não é madeira. Isso é ferro, né? Um com o metal que seja resistente e que obedeça a detalhe. Tem dois tipos de tensores. Tem um que só vai para um lado. Ele só regula para um lado. Esse aqui, ele faz esse movimento assim e ao contrário, que é o tensor de duplação. Eu recomendo esse aqui, duplação. Tem uns que são de fibra de carbono, que são mais leves. Tem até um fornecedor na internet, nas redes aí, que fabrica e que é muito bom também. Agora, acho que é braço forte, alguma coisa assim. Que tem tensor de muito boa qualidade. Aqui no Brasil mesmo. Acho que é de São Paulo, se não me engano. É muito legal. Então, assim, é recomendável sim. Então, se você for encomendar uma viola, um violão, enfim, é interessante que você peça o tensor, peça o tensor de boa qualidade, de dupla ação, que vá para os dois lados. Se quiser encomendar uma viola, gostar do meu trabalho, eu sou especialista na construção de viola. As minhas violas afinam em todas as regiões. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a afinação da viola, sobre as oitavas aqui, que é uma reclamação recorrente de todos os violeiros. Você pode procurar aqui. Eu vou ver se eu coloco aqui no card aqui o vídeo, que eu confiro a oitava aqui da viola para você perceber. É uma reclamação de muitos violeiros. Então, tem o meu site também, www.rlutier.com.br. Se tiver pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Aproveita, meu querido e minha querida. Se inscreve no canal para você ficar por dentro. Eu sempre estou postando aqui diversas coisas, diversas curiosidades sobre a fabricação de instrumentos. Não que você queira fabricar instrumentos. Se você quiser também, você pode ficar de olho que você vai aprender alguma coisa. Mas mesmo sendo músico ou musicista, é importante você conhecer o seu instrumento. Conhecer bastante coisa do seu instrumento, você vai ter menos dúvida e vai até te ajudar na execução do instrumento. Por exemplo, as cordas baixinhas. Eu uso uma regulagem aqui específica, inclinação do braço aqui, bem bacana, porque é para que a viola fique macia para você tocar, não doa seus dedos, principalmente você que estiver iniciando. Ah, mas eu sou profissional, já tenho os dedos calejados. Mas imagina você que é profissional que faz show de uma hora e meia, duas horas aí, outros até mais, faz mais de um show por dia, por noite, digamos assim. E aí você tem que tocar no instrumento duro onde machuca os seus dedos. Não dá dedo que aguenta. Então assim, chama a gente aqui, tem o WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou colocar aqui também na tela. A gente conversa, nossos instrumentos são feitos sob medida. a gente olha o tamanho da mão, da sua mão, para fazer o braço de acordo com a sua envergadura. E além de uma série de outros fatores, respeitando o timbre que você quer, buscando o timbre que você quer. Então a gente trabalha com violas caipiras. Eu sou violeiro, sou especialista na construção de viola caipira, de cavaquinho e violões. Beleza? Chama a gente aí, se inscreve no canal, deixa um like para nós aí, um abraço. Fui, Caboclada!